Eu posso falar pra você com toda certeza que é um privilégio estar aqui na Casa Cor Paraná 2012. Aqui estão reunidas as principais tendências, tudo que há de mais bonito e atual. E olha, essa parceria da arquiteta Mônica Becker com a loja IFE Mobile Design está sendo um verdadeiro sucesso. O ambiente, o escritório imobiliário é simplesmente maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra nós como é que surgiu essa parceria e essa inspiração. Ok. A IFE Mobile Design, ela tem uma gama de produtos muito grande, né? Ela está, na realidade, o Grupo Erval está há 50 anos no mercado e a IFE Mobile Design entrou com a linha de planejados, né? Está conosco já há algum tempo. E para o escritório imobiliário, nós pegamos algumas tendências na Feira de Milão, que foi essa laca azul turquesa que nós estamos dando esse contraste com o MDF, que imita a madeira de demolição. Todos os móveis soltos, eles compõem, fazem essa composição, juntamente com papel de parede e todo o tema que é voltado para os imóveis que essa imobiliária vai trabalhar com locação em Paris e Miami. Então, todos esses detalhes de decoração e todas as fotos, elas são voltadas para esse tema. E realmente ficou, assim, surpreendente, um ambiente extremamente harmonioso que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Olha, Casa Cor Paraná 2012 segue até o dia 11 de julho, mas nós queremos fazer um convite especial para que você visite um dos dois endereços da IFE Mobile Design. Eles têm loja na Getúlio Vargas, no bairro Água Verde, e também na Vereador Tol do Túlio, no São Brás. Tenho certeza que você vai adorar e a sua casa vai ser transformada, assim, de maneira brilhante. IFE para você! Perfecto. E aí